Dois ajustes para tratar a corcunda. Vou chamar agora aqui o modelo, o nosso modelo, o Anderson. Aí, ficar de costas assim, tá vendo? Então, a corcunda é formada quando você tem uma hipersifose, um bloqueio na torácica anterior. Então, tá assim, ó, como é que tá, ó, corcunda. Então, agora eu vou te mostrar dois ajustes específicos para corrigir a corcundez, beleza? Então, eu pedi ao Anderson para pegar aqui a maca comigo. Não, vou afastar a maca primeiro. Isso, afasta um pouco a maca. Agora, pedi para ele sentar, deitar em decúbito lateral e agora ficar em decúbito ventral, de barriga para baixo. Então, é um problema na região torácica, com hipersifose. Então, eu vou fazer a manipulação, o primeiro ajuste, dessa maneira, ó. Eu coloco a minha mão assim, dessa maneira, meu pisiforme, né? Aqui o pisiforme da mão. Aqui tá o processo espinhoso. Então, eu coloco do lado aqui no processo transverso, de um lado, do outro. Aqui, do outro lado, eu coloco o calcânio da mão. Vou pedir para o cliente inspirar pelo nariz e expirar, soltar o ar pela boca, ok? Inspira, solta o ar. No final da expiração, eu faço o ajuste. Agora, uma outra maneira. Vou pedir para ele ficar em decúbito lateral e sentar. Levante, por favor. Aqui. Beleza? Então, ele em pé. Tá? Aqui está a corcunda, tá bom? Vou pedir para ele colocar os braços, os dedos das mãos, entrelaçando aqui o pescoço. Tá certo? Aqui. Pronto. Encostei meu peito aqui no local da corcunda, está na região torácica, posterior, tá certo? Então, peço para ele inspirar, expira, solta o ar. No final da expiração, eu faço o ajuste. Beleza? Eu posso fazer assim, ele também, estando sentado. Então, tá aí. Deixe seu like, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.